Gente, aqui ó, na casa do pastel, no tatuapé, segurança deu um tapa na cara do menino, que eu acho que deve ter uns 7 anos de idade. Tá todo mundo inconformado aqui, a gente acionou a polícia agora. Olha o rosto do menino, deixa eu ver o seu rosto, meu anjo, olha aqui pra mim. Ele deu um tapa em você? Porque você foi pedir comida, é isso? Engraçado pra bater na cara de uma criança, eu acho engraçado que nem as falas com a polícia, já que ele tá certo, ele dá. Casa do pastel, no tatuapé.